oi 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 o cartão vermelho para os dois e depois disto que é que se pode que é que se pode dizer o pitbull passou-se e agora os argentinos caem todos em cima de de viva o árbitro do jogo porque acham que consideram que o Messi não fez nada tentou apenas proteger-se daquelas investidas o chamado pitbull medel e o caldo está entornado não é muito difícil acontecer nestes embates sul-americanos a coisa continua quente e o Vidal também vai lá ajudar